Oi gente, tudo bem? Meu nome é Maria Alice e eu queria falar sobre os pedidos de oração do Central Kids. Um dia minha mãe estava precisando de um emprego, aí eu coloquei nos pedidos de oração e ela conseguiu na segunda. E eu queria falar para todas as crianças que escreveram o pedido de oração. Papai e mamãe, motivem os seus filhos a fazer o pedido de oração. Papai do céu vai ouvir, hein?